Oi, pessoal, eu sou Carlos Borges e estou aqui para fazer um convite para vocês. Muitos de vocês já me conhecem, muitos não, e eu estou apresentando a vocês, a partir de hoje, esse espaço, uma plataforma digital que se chama Focus Web News. Um website, um pouco um blogzinho metido à besta, um pouquinho, onde a gente vai falar de arte, de cultura, primordialmente desses assuntos, mas também de política, de economia, de esportes, de tudo que afeta e interessa o brasileiro de uma maneira geral, onde quer que ele esteja. E de uma forma muito especial e particular para a população de mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior e que tem um olhar diferente sobre aquilo que acontece, sobre as notícias, os fatos que acontecem no Brasil e no mundo. A gente conta com você, conta com a sua crítica positiva, negativa, não importa. Contanto que seja para que a gente aprimore o produto e saiba que a gente está aqui preocupado em traduzir da melhor maneira possível essa forma diferente de ver o mundo, ver o Brasil, ver os países onde nós escolhemos para viver, de uma forma diferente, de uma forma especial aqui no Focus Web News. E aí E aí E aí